Oh Jesus, queremos colocar o Senhor acima de tudo, coloque o Senhor como prioridade na sua vida meu irmão, isso, vai falando com Ele, vai conversando com Ele, a presença do Senhor é real neste lugar, Oh Jesus, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração, o nosso coração acenha muito mais, muito mais dessa presença maravilhosa, ouça a oração do teu servo e da tua serva neste momento, oh Deus, aqui há vidas que precisam do teu encontro contigo, outras de um renovo, outras de um reavivamento, avivamento, Então desça com a tua glória neste lugar Jesus, como nós precisamos de ti, como necessitamos do teu favor, ah Espírito Santo, Quantas vezes meu Senhor, te entreguei o que restou, com um coração cansado eu te adorei, com uma vida apertada, minhas coisas programadas, Com minhas prioridades me afastei, numa correria dessas, pode até acontecer, da família que a gente ama esquecer, Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava, só pelo prazer, de te adorar, quero voltar, para os teus braços, e viver tudo de novo, Priorizar teu coração, não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim, eu não posso ser feliz, se o Senhor não estiver em mim, Vem Senhor, assumir o primeiro lugar, minha prioridade é, te buscar acima de tudo que há, Eu não quero maçon.. eu não quero vaidade pra chegar no fim da raze, ver aproveitado o mundo e pouco te provei, Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar em minhas palavras O teu sabor Construir na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas de amor Quero te adorar Quero te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar Para os teus braços E viver tudo de novo Priorizar Meu coração Meu coração Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Nunca uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Bando suas mãos Assumir 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 O primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade é Te buscar Acima de tudo Um lugar Vem Vem Expo Vem 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 Senhor Vem 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 Jéssimos Vem 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 Quero ouvir só a sua voz Vem ser Assumir O primeiro lugar Acima de tudo Acima de tudo Acima de tudo Acima de tudo Que há Oh, maravilhoso Digno de toda adoração Digno de todo louvor Levanta suas mãos para os céus E receba mais dessa força O Senhor é lindo, Jesus O Senhor conhece o nosso interior Sentir a nossa vida não tem sentido algum, oh Pai Então, meu irmão, vai levantando a sua voz Abre o seu coração com sinceridade Aleluia, aleluia Isso, adore, 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 adore Limpa, 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 Jesus, limpa Limpa o interior deste copo agora Limpa o interior deste coração Isso, vai sendo tratado por ele agora Oh, Senhor Venha fortalecer o teu povo nesta noite Isso, levante suas mãos para os céus E adora ele com sinceridade Todo o seu coração Fogo, fogo, fogo santo Aleluia Aleluia Isso, fortaleça a fé do teu povo, Senhor Surpreenda esta mulher de novo Surpreenda esse rapaz Essa pessoa que entrou aqui desenganada Desapontada Achando que a sua vida já não tem mais sentido algum Toca agora, Senhor, neste coração que está triste Que não consegue se perdoar Oh, Jesus Oh, Senhor Isso, isso Creia no agir de Deus Creia no mover do Senhor sobre a tua vida Ele te ama Por isso que você está aqui Oh, as muitas misericórdias do Senhor São os motivos de nós não sermos consumidos Deus, a gente está dando uma nova oportunidade Para você começar Então levante a sua cabeça agora Oh E olhe para os céus Receba mais desta Receba mais da vida do Senhor Aleluia 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 Vai dando glória a Deus Vai dando glória a Deus, meu irmão Chegou no dia de você Vencer Vencer e vencer Ele na sua cabeça Jesus tem um recomeço na tua vida Tem uma nova história para ti Não importa o que estou falando contra você Não importa o que estou falando contra você Mas o mais importante é que o Senhor pense em meu coração Então levante a sua cabeça agora e viva o melhor Viva o melhor Viva o melhor Viva o melhor de Deus Aleluia 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 Lindo, 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 lindo Receba mais o nosso louvor Receba mais a nossa adoração Ele é o único tímido É ele que você tem que render o seu melhor Não se limite nas suas palavras Não se limite nas suas adorações Não se limite em você em se entregar Busque, 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 busque Oh glória Vem como fogo Vai tocando em cada coração, meu Deus Quebrando a vida desta pessoa Isso, meu irmão Se alegre Você está na presença do Senhor Se alegre Você está diante da glória do Deus Redentor Oh, daquele que vive Daquele que reina Daquele que tem cuidado de ti Daquele que tem velado por você Oh, ele cuida de cada detalhe Ele cuida dos detalhes da sua vida Entrega o teu caminho ao Senhor Que eu fui nele Mais ele fará Não te estribas do teu próprio entendimento, meu irmão Chegou a mente de você viver o melhor de Deus Para a sua vida em nome de Jesus Então receba mais Receba mais desta força Receba mais desse fortalecimento Do teu interior Oh glória Arranca, Jesus Arranca-lhe de coração Tudo que não te agrada Arranca da vida desta mulher A vida deste homem Todo o peso Toda a culpa Oh Diga obrigado, Jesus Ver a tua presença No nosso meio E quem crê na sua vitória Diga glória Deus Pode aplaudi-lo bem forte Que ele merece Aleluia Pode se assentar em nome do Senhor Por favor Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos